A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. No dia 31 de março, a FEPAM emitiu a licença de operação do Complexo Turístico de Lazer, denominado Cidade dos Cavalos. O empreendimento, localizado na Avenida Cis Brasil, número 2.196, tem área total de 200 mil metros quadrados. Destes, 23.500 metros quadrados são de área de preservação ambiental. A licença é válida até 31 de março de 2020.